Boa tarde do YouTube, caminhão jogando massa aí Vai jogar massa aqui já, para a niveladora nivelar Aí gente, jogando massa aqui, do caminhão Beleza galera? Aí o caminhão joga na massa, mais meus exames do YouTube Beleza gente, aí ó Aí gente, joga na massa Aí gente, joga na massa Aí gente, joga na massa É gente, joga na massa